Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Nazo Me Leva Go Strike 2013, o Super 11, isso mesmo Vamos continuar com o nosso terceira temporada do duelo dos inscritos Isso mesmo galera, vamos para o quinto jogo da terceira temporada do duelo dos inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Super inscrito, super sônico Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica na descrição desse vídeo galera Vocês vão encontrar lá o link para o Instagram do canal O link para a página do Face O link para o canal secundário, o canal reserva que eu criei Vai lá dar uma força, vamos tentar chegar a mil inscritos lá pra dar uma força galera Porque o YouTube ultimamente não tá mandando notificações pros inscritos Não tá mandando, não tá monetizando alguns vídeos, tá excluindo o canal do nada Então eu criei esse canal reserva Então vai lá, vamos tentar se inscrever lá pra dar aquela força Vocês vão encontrar também o link para o grupo do Whatsapp Que tá bem legal, todo mundo trocando mó ideia, um ajudando o outro E hoje vai ser um jogo bem especial Porque hoje vai ser o jogo do... Do inscrito que foi campeão Na última temporada, na segunda temporada do duelo dos inscritos Ele vai jogar hoje galera Então vamos apresentar o time pra vocês Vamos sem enrolação Já vamos mostrar primeiro o time pra vocês Esse é o time que eu vou jogar hoje O time da inscrita é Natalia K E o nome desse time aqui é Frozen Pinguins O nome da inscrita é Natalia K E o nome do time é Frozen Pinguins E ela vem com Rokokó no gol Kabayama, Tsunami, Kazimaru na defesa No meio de campo, Dessuta e Sein E também temos aqui a Uiva Uivida né Temos o Mark, o Iqunose Temos o Mark, o Dillo e o Iqunose E temos o Hirotinho do outro lado velho Então aqui é o Frozen Pinguins Da inscrita Natalia K E vamos ver contra quem Que ela vai jogar E ela vai jogar contra YSRVitinhoS2 E o nome desse time é New Force New Imperial Force Nova Force Imperial galera Só lembrando que ele é o inscrito Que foi campeão na segunda temporada Do duelo dos inscritos E ele vem com No gol, Zagomel Menos mais Domo Teres E no meio de campo Ele vem com Fubuki Edgar Fudo E mais a frente Ele tem o Fidel Hiroto E o Endokeno Então esse aqui É o time New Imperial Force Ou Nova Force Imperial Do Vitinho S2 Galera Então Sem mais de longa Já vamos para a partida Espero que seja um partidaço Bem legal Boa sorte aos dois times galera Lembrando que essa aqui É o quinto jogo Da terceira temporada Do duelo dos inscritos E eu peço novamente Perder para vocês Ainda estou meio resfriado Minha garganta ainda está meio ruim Galera Então não dá para me ficar Forçando muito Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Dessa terceira temporada galera E vamos partir E começa a partida Já vamos fazer a bola rolar aqui galera Nesse jogo aqui Tem uma técnica Que eu gosto pra caramba Que é o Gran Feny Espero que essa técnica Nos ajude Olé Já comecei bem Já comecei dando um drink No Hirotinho também ali Vem não Hiroto Vem não Olé Já vou tentar carregar Nosso jude Mas o Fudo já está vindo Por ali O Domo também Opa Já vamos Já vamos invadir a área Gran Feny Muito louco Essa técnica Velho Eu gosto bastante É uma das técnicas Que eu mais gosto Velho Muito da hora E aí Zagomel Alta voltagem Aí é gol E nem a alta voltagem Do Zagomel Conseguiu parar O nosso Gran Feny O para Frozen Pinguim Zero Para a nova Forte Imperial Muito da hora Velho 1 a 0 Boa Começamos bem O time da Natalia Começou bem Eu já vou dar no meio do Hiroto Não consegui Já vou dar no meio do Hiroto Não consegui Oh meu Deus Alguém dá no meio do Hiroto Pela Vamos rococó Vamos rococó Mão das almas E é gol E não segura Empata a partida 1 para Frozen Pinguins da Natalia K 1 para nova Forte Imperial Do 21S2 E o jogo Está empatadíssimo Velho As 4 do primeiro tempo Caramba Mano Não conseguimos Segurar o Hit Velho Complicado Opa Eu vou passando Para todo mundo Vou invadir na área E Asteróide Destruidor Asteróide Asteróide Breaker E ele vai com alta voltagem De novo E defendeu E dessa vez Ele conseguiu defender Vai Tsunami Dá no meio Tsunami Dá no meio do Fiddle Velho Alguém pega Tá bem longe o chute Velho Tá bem longe Vou usar o Level 2 Velho Eu não acho que ele Mark não Mão Fantasma X Boa Nossa Mão Fantasma X Defendeu Mano Eu prefiro Muito mais O Rococó no Gol Do que o Endo Velho Nesse jogo O Rococó é muito top Você fala que as técnicas Do Rococó Eu acho muito mais da hora Velho Vamos sem Vamos Olé E já damos no meio Quer dizer Ele tenta dar no meio Mas não conseguiu E agora E agora Aí o da Sombra Vamos nós com o Raio da Sombra E lá Alta voltagem novamente E o Zagomel Apulcando a sua defesa E é gol E não segura E a gente passa A frente novamente Dois para a Frozen Piguis Da Natalya K Um para a nova força Superior do 21S2 Estamos ganhando Estamos por enquanto Estamos ganhando Do campeão da segunda temporada Velho Do time Do campeão da segunda temporada Já dei no meio Comigo é assim Comigo é assim Eu não dou boi não Toca pro Hirotinho Vamos Hirotinho Vamos Hirotinho Oua Hiroto Meu filho Vamos ver se ele vai pegar essa Queda Celestial E aí Zagomel Qual é que vai ser meu parceiro A sua vontade Defendeu velho Olha só Talvez ele defendeu Mano Vai Tsunami Opa Foi errado Vai 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 Ae Tsunami É Zubuki Não deu pra ser não Meu parceiro A defesa da Natalya K Aqui tá muito boa Tá muito boa a defesa dela Mano Eu já vou partir pro ataque Se que comigo é assim Ai 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 Vou ter que chutar velho Chute Unicórnio Lá vamos pro nosso chute Do Unicórnio Qual é o chute Pegasus Não é o chute Pegasus Isso aí O Unicórnio é outro Esse é o chute Pegasus Armadilha elétrica Não Figura nossa super técnica Três Para Frozen Pinguins Da Natalya K Opa Nova Força Imperial Do 21S2 Nosso chute Pegasus O Unicórnio é outro Eu vou fugir aqui O Unicórnio vai sair daqui a pouco E aí DENKU O TUSH Ai já vai emendar de novo mano Mano O Endor Cannon é muito apelante Ele é muito forte Quem é o Divino Vou ter que usar a mão das almas de novo Mas eu Velho A gente já tomou o primeiro gol Talvez é provável que tome o segundo Vai Rococó Vai Rococó Gol E diminui a vantagem Três Para Frozen Pinguins da Natalya K Dois Para Nova Força Imperial Do 21S2 Três a dois velho Boa E agora E agora Vamos mostrar o nosso impulso Pegasus velho Já que eu confundi naquela hora Agora eu vou querer mostrar velho Olha o Domo quase que chegava na gente Impulso Unicórnio Muito da hora também essa técnica velho Ai o Domo vai diminuir a potência do chute Baca e Tornado O chute vai chegar bem fraco pra ele Mas ele tá sem TP E é gol Mesmo com o poder diminuído a gente marca o gol Boa Quatro para Frozen Pinguins da Natalya K Dois para Nova Força Imperial Eita Vai Urbida Vai 100 Nossa Deu certo Ai deu ruim Deu ruim Deu ruim Tem ninguém com TP carregado É isso mesmo Desse Dois Tá longe Mas eu não vou arriscar não Mão das almas Oh defendemos Boa rococó Só que meu TP também já tá indo lá pro furaco Boa Nosso tsunami tá salvando aqui atrás O jogo tá muito bom velho O jogo tá muito bom mano Muito bom deixar no comentário o que vocês estão achando aí dessa partida velho Vai Urbida vai Ai já tinha apertado o botão velho Que bom Boa Alguém pega ele pelo amor de Deus Nossa senha tá tendo que voltar aqui pra defesa Já vai Ai caramba Bua go Boa 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 Bo é Boa 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 Só acho que é level 1. Golpe Megaton! Só acho que é o Golpe Megaton, velho. Vou usar aqui a... Gol do Handle X! Gol do Handle X! O Fantasma X é gol! Não segura! Mano, tá roubado, velho. Mentira, mentira. Mais uma, mano. Galera, deixa no comentário aí se o Golpe Megaton supera a mão do Fantasma X, mano. Na boa, eu acho que não, velho. Na boa, mano. Mas mesmo assim, diminui a partida! 4 para Frozen Pinguim! 3 para Nova Força Imperial, velho. Pra mim foi roubada essa daí, hein. Pra mim foi roubada. Vamos, filho. Carrega seu filho, pelo amor de Deus também. Dois gols pra carregar. E agora é minha vez. Vou ter que chutar. Vou ter que chutar, velho. Dark Materia! E aí, Zagomel? Vai conseguir defender? Falta a voltagem! Ih, defendeu, velho. Olha só. Olha só. Vai sem. Boa, mal. Olha a falta, hein. Dog Pant, hein. Eita, vai sem. Boa, boa. Vai sem, vai, vai, vai. Eu confio em vocês, hein. Hum, na cara do rococó. Meteoro cortante! Opa aí, galera. Tô entusiasmado pra caramba, ô. Ainda. Tô sem ter medo, velho. O rococó se esgotou, sim, mano. E... E... Empata a partida! 4 para Frozen Pinguim da Natalya K. 4 para Nova Força Imperial do 21S2 do campeão da segunda temporada do Duelo Descrito. O time guerreiro que não desiste, velho. O time não desiste. Gente, Albu chegou no empate, velho. Olha isso aí. Eu gosto de ver, velho, essas temporadas, mano. E aí? Só quero ver, velho. O time guerreiro, velho. E eu vou juntar. Queda Celestial! Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês estão achando dessa partida da terceira temporada do Duelo Descrito, velho. Que estão gostando, velho. Que estão... E... Quem aposta de vocês para ser o campeão dessa daqui, velho? Eu sei que ainda nem todos os times jogaram, mas, né, com certeza um ou outro já tem algum time que gosta mais, né, velho. Identificou. Vamos, Urbida! Asteroide Destruidor! Astero Breaker! Eita, CTP é isso? E... Gol! Cinco para o Frozen Pinguim da Natalya K. Quatro para a Nova Força Superior do Vitinho S2. Aos 22 do primeiro tempo, velho. Tem muito jogo pela frente ainda, velho. Muito jogo mesmo. Eu não vou gastar o tempo dele ainda, não. Calma. Calma aí, eu sabia. Hum... Essa técnica também acho bem legal, velho. Ih, lá, velho. Flecha Silencial! Mano, precisa ver, não vou arriscar, não. Vou ter que dar a mão das almas, velho. Vou arriscar tomar o gol, não, mano. Ih, defendemos. Boa! Só que meu TP também foi lá para o buraco, né? Vamos, Inquinoza! Vou mostrar para ele também o nosso poder, velho. Chute, Pegasus! Boa! E a Gol! Amplia a vantagem! Seis para o Frozen Pinguim da Natalya K. Quatro para a Nova Força Superior do Vitinho S2. Boa, velho. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Toca a bola. Ah, toca a bola mesmo. Vai, cadê vocês? Ah, quando eu fico... Meteor, coitante! Vou tentar defender com o chute do tsunami. Boa, consegui. Consegui. Talvez o chute dele nem passe, velho. Passou. Tô sem TP. Eu só tenho a mão fantasma no comum, velho. Mão fantasma! E mesmo assim, velho. Como isso que a gente não conseguiu defender, mano? Caramba, rococó. Ajuda nós, velho. Seis para Frozen Pinguim. Cinco para a Nova Força Imperial, velho. Mas vai ficar assim não, mano. Vamos tentar novamente o nosso... Ai, nosso impulso unicórnio. Vai, deixa eu botar. Vai ser ainda... Ai, caramba. Desce o... Trope! Caramba, o contra-ataque desse cara tá tento. Mano, eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um. Mano, fantasma! E... É gol! Empata novamente a partida. Que jogo disputado, que jogo acirrado. Ai, gente, faz um gol o time deles e empata, velho. Seis para a Nova Força Imperial. Seis para Frozen Pinguim, velho. O jogo tá empatadíssimo aos 28 do... Primeiro tempo ainda, velho. Doze gols só no primeiro tempo, mano. Que jogo da hora, velho. Isso é louco. Vamos, 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 Hiroto. Vamos, Hiroto. Ai, vou ter que disputar o level 2, mano. Use it! Vê ter um cortante! O Hiroto da Genesis é muito legal, né, velho? Alta vontade! Ele vai usar alta vontade contra a Nova Força Imperial. Muito velho, é isso mesmo? Tá com tanto medo da sintoma agora, meu parceiro? Boa! Já me tenta! Boa, boa, boa. Será que dá tempo da gente marcar mais um golzinho aqui e desempatar a partida no primeiro tempo ainda, velho? Ventile! Aê! Grand Ferri! Grand Ferri! Muito da hora, velho! Deixa aí no comentário, galera, se vocês gostam dessa técnica ou não. A Grand Ferri, o que vocês acham da Grand Ferri, velho? Eu acho muito top, velho. Alta vontade, gente! E é gol! E desempata a partida! Sete para Frozen Pilgrins da Natalya K. Seis para a Nova Força Imperial do Vitinho S2A. Os 30 do primeiro tempo faltam menos de 30 segundos pra acabar o primeiro tempo, velho. Sete a seis e eu vou dar no meio dele. Só o Hiroto também do time de lá praticamente tá jogando, velho. Teste time aí. Mano, vai, vai, vai! Vai, vai! Aê! Mano, o Tsunami tá me salvando aqui atrás, hein, velho. Você é doido, mano. O Tsunami tá jogando muito, mano. Toca, filho, toca. Talvez até daste pra não. Ah, droga. Boa, e acaba o primeiro tempo. Jogo disputadíssimo, jogo bem equilibrado, jogo acirrado, jogo difícil, velho. Sete para Frozen Pilgrins da Natalya K. Seis para a Nova Força Imperial do Vitinho S2, o campeão da segunda temporada do Duelos Escritos. Sem mais delongas, já vamos para o segundo tempo, velho. Sem muita enrolação, vamos falar agora um pouco sobre substituições, galera. Eu tô vendo que vocês pedem bastante pra mim fazer substituição, galera. Mas é o que eu tava lendo nos comentários do pessoal e eu concordo com um dos escritos aí que me falou, velho. Que é meio injusto eu fazer substituição. Por quê? Porque a máquina não faz substituição. Então se a máquina não faz substituição, se eu faço substituição, fica um negócio meio roubado, galera. Então eu não vou fazer substituição por este motivo. Eu não vou arriscar, eu vou usar a mão das almas, velho, que é mais garantido de defender. Então a máquina não faz substituição no time dela de jeito algum, velho. Se eu ficar fazendo substituição, fica um bagulho meio apelão. Então, galera, por isso, esse é o motivo que eu não faço substituição, beleza? Então já vamos partir pro ataque aqui sem... Aí, tá. Boa. E já passei pelo 1, já passei pelo 2 e já passei não. Não passei pelo Fubuki. Mas o Fubuki também não vai passar pelo Narsimaru, não. O jeito do clone da sombra do Naruto. Lá vai eu de novo, agora eu vou pelo meio de campo. Tem que chutar, velho. Heaven! Chaminho do céu! Ou passagem do céu, não é, velho? Alta voltagem! Ih, defendeu. Não é só, velho. Olha o Zagomel causando aí, velho. Cadê alguém do meu time? Aqui, ó. Boa, Tsunami, velho. Tsunami aqui tá... Tsunami não se deu bem, não, velho. Mas ele tá muito top na defesa. Olimpo! Ah, eu morei. O jogo tá incrível, mano. 7 a 6, velho. Vai, vai, vai. Ele não vai chutar, ele tá muito tempo. Vai, 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 vai. Ah, velho. Golpe Megaton! Megaton! Head! Mano, eu só tenho level 1, velho. Eu tô sem TP, mano. Mano, fantasma! Demora demais pro Rococó recuperar o TP dele, velho. E é gol! E bata a partida novamente. 7 para a nova força superior do 21S2. 7 para a Frozen P-V da Natalya K. E a Natalya K dando um... Velho, dando uma pressão total no time do 21S2, do campeão da segunda temporada, velho. O jogo tá muito equilibrado, tá muito da hora, velho. Eu tô gostando demais de 20S2, velho. Então pega essa aí, pulsa o unicórnio! Ah, velho, vai diminuir a potência do meu chute, mano. O chute vai chegar bem fraco, velho. Armadilha Elétrica! Elétrica Draft! E defendeu. Dessa vez o Dragomel defendeu a bagaça, velho. Aê, Tsunami! Tsunami tá salvando a defesa do meio no ataque, velho, e tudo. Vamo lá! Ai, caramba. Vai, 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 vai! Alcança, 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 alcança! Ai, caramba! Meteor no corte! Quase que a gente alançava, velho. Vamo ver se tem alguém do meu time aqui pra me ajudar, velho. Mano, ainda tô sem TP, velho. Vamo torcer pra Mofantasma pega. Tá longe o chute, velho. Pode ser que a gente consiga. E é gol! E vira a partida! Oito para Nova Força Imperial do 21S2. Sete para Frozen e pedido da Natalia K, velho. E vira a partida, simplesmente virou. Simplesmente virou, mas vai ficar assim não, velho. Vai ficar assim não. Deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa partida, velho. Asteróide Destruidor! Break! Velho, o chute nem passou, mano. O chute nem passou, velho. Vai, 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 vai. Vamo alguém com o tempo cheio. Boa, Kazemaru! Boa, Kazemaru! Crone das Cobras do Naruto! Boa, Hirotinho! Sai de perto do Fubuki! Vou disputar com o Fubuki, então, velho. Boa, Hiroto! Vamos, Kabayama! Eu sei que você tem alguma técnica escondida aí, Kabayama. Pode falar a verdade. Ah, velho. Tá de brincadeira. Ah, é, então, não vai passar pela gente, não. Boa, Kabayama! O montanha! Faz a bola girar, velho. Faz a bola girar. Agora. Agora, vamos partir pro ataque, velho. Ai, ai, ai. Eu vou disputar com você, Fubuki. Tá tensa aqui a defesa do cara agora, hein, velho? Boa, Angel! Aí, ai, ai. Mole, passei no meio de dois. Vamos, vamos, time. Vai, time, vai, vem, 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 vai. Aê! E pulsa o unicórnio! Boa! Passou, passou. E agora? Alta voltagem! Mano, ele defendeu, velho. Caramba, os caras dando trabalho aos 13 do segundo tempo, velho. Ih, vai passar, não. Vamos, equinose. Boa, equinose. Ai, cara, velho. Tá tensa aqui o meio de campo aqui. Hum. Louderpiker! Vamos, tsunami. Ai, caramba. Boa, rococó. Manda lá na frente, velho. Se tem alguém com o TP cheio, velho. Agora. Ah, velho, esse endrokei não tá muito chato no meio de campo, velho. Caramba, mano. O jogo agora ficou tenso com o nosso lado, velho. Tô tentando aqui. E... Opa! Boa, tsunami. Boa, tsunami. Gostei de ver, velho. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez no contra-ataque, velho. Boa! Raio da sombra! Vamos ver se o Zagomel vai pegar esse chute, velho. E aí, Zagomel, alta voltagem! Velho, agora deu mais uma concentrada aqui, que além do seu contra-ataque, minha garganta começou a doer, velho. E ele defendeu. Boa, meu parça. Taca pro tsunami. Não, tsunami, ó. Taca pro Hiroto. Taca pro Hiroto. Vamos, Hiroto. Pela lateral. Vamos colocar uma pressão nesse goleiro, velho. Queda celestial! E aí, Zagomel? Alta voltagem! E... Defendeu. O cara tá defendendo tudo agora no segundo tempo, Joe. O cara tá defendendo... Tu resolveu defender tudo no segundo tempo. É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Ah, Fubuki, mano, Fubuki tá muito chato, velho. Mano, agora a gente não tá conseguindo marcar um gol no cara, velho. Ah, não, mano. Vamos colocar pressão nesse time aí, velho. Vamos, Fubuki. Levanta algum de vocês aí. Boa, equinose. Vamos marcar gol, velho. O esquema é marcar gol, mano. Oh, Fubuki. Oh, saco. Mano, o time dos caras agora começou a apelar, velho. Caramba, eu tava no time bravíssimo, mano. Agora os caras tão segurando o jogo pra caramba, velho. Oh, mentira. Ah, eu já tinha apertado o botão. Boa, Tsunami. Salva nós, Tsunami. Boa, já passei no meio. Boa, boa. Vamos tentar nosso Granferry novamente. 22 do segundo tempo, velho. 22, meu parceiro. Boa, boa. É bora. Granferry. Velho, o jogo tá tenso, mano. Ficou uns 10 minutos aí, mano. Só pressãozinho dos caras, velho. Vamos tentar marcar com o nosso Granferry, velho. E alta voltagem. E a gol. Boa, velho. Finalmente consegui me empatar a partida, mano. Oito para Frozen Piguis da Natalya Ká. Oito para Nova Força Imperial do Vitinho S2. Velho, que treta, mano. Aos 23 do segundo tempo, velho. Oito a oito. Que jogo disputado. Que jogo acirrado. Que jogo difícil, velho. Caramba, eu pensei que a gente não ia conseguir marcar mais nenhum gol, velho. Ai, caramba. É, agora. É, agora. É, agora. Boa, Rookooko. Vamos, vida. Vamos, vida. Ai, ai. Vou disputar com você, velho. E agora na disputa eu tô acabei todas, velho. Do Fugouki. Olê. Toca pro Hiroto. Vamos, Hiroto. Vamos, Hiroto. Pela lateral, Hirotinho. Level 2 mesmo. Meteoro cortante. E aí, Zagomeu, aquela que vai. Tá à vontade. Tá apelando, meu parça. Defendeu. O velho jogo tá empatado, velho. 27 do segundo tempo. E você não vai passar pelo Fugouki, velho. Pelo Fugouki, tá pelo Tsunami. Mano, o Tsunami tá nos salvando, literalmente, velho. Se não fosse o Tsunami, velho, você gostaria essa partida, não. Caramba, eu recuou a bola lá embaixo. O Tsunami, o Tsunami, o Tsunami. Vamos, vamos, vamos. Oh, meu Deus. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih, lá vem. Tá longe. Lobo lendário. Tá muito longe, velho. Eu vou... Mano, vou arriscar não, velho. Mão das almas. Vou arriscar não. Melhor não arriscar. De jeito que eu tomou o Gol Mesa. Boa, defendemos. Boa, Rococó. Rococó que salvou a gente, hein, velho. Mano, falta menos de um minuto pra acabar a partida, velho. Oh, que mentira. Vamos, vamos, alguém. E lá vem o LESA 2, velho. Tá longe, tá longe. Tá longe o chute direito, velho. Mão das almas, não é o suficiente. Caramba, velho. Falta menos de um minuto, velho. Tô vendo que vai pra sua rodação, velho. Mão das almas. Boa. Boa, boa. Pode ser o nosso último ataque, velho. Pode ser o nosso último ataque, velho. Ai, que raiva desse tomo. Velho, que raiva desse maluco, velho. Ah, boa partida. Oito para Frozen Pinguins. Oito para Nova Força Imperial. Ah, vamos pra prorrogação, velho. Oito a oito, mano. Que jogo é esse, velho? Isso é doido, mano. A primeira prorrogação dessa terceira temporada do Duelo dos Escritos, velho. Que jogo disputado. Oito para Nova Força Imperial do 21S2, o campeão da segunda temporada do Duelo dos Escritos. Oito para Frozen Pinguins. Da Natalya K. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar o ataque que ele tirou nosso no final, velho. Se o Domo não tira aquela bola, velho. Era a certeza que a gente tinha ganhado a partida, mano. Alta volta, gente. Mano, como que ele defendeu, velho? Que mentira, mano. E ele tomou todos os nossos Grand Ferrer até agora. Como que ele defendeu esse, mano? Ah, velho. Tá de brincadeira, né, mano? Na boa. Vamos lá, tsunami. Impulso tsunami. Armadilha elétrica. Electrapper. Pelo menos o TP dele baixou mais um pouco. Ai, caramba. Ah, mano, esse Fubuki é muito chato, velho. Esse Fubuki é muito chato na defesa, mano. Ele atrapalha demais, velho. E que não vai passar por mim? Ah, eu já tinha apertado o botão, velho. Que não vai passar pelo meu gravitation? Gravitation! Redigarro também tá fazendo nada no time deles. Nem o Hiroto combinado com o Fubuki, né, velho? Vamos, 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 vamos. Agora. Raio da sombra! Ah, velho. Mano, o que ele começou a ficar chato, o tipo dele, velho? Vai chegar muito fraco lá, mano. Arma de energia elétrica! Defendeu. Só que o TP dele já baixou. Isso pra mim é ótimo, velho. Quanto mais o TP dele baixar, pra mim tá bom. Alguém aí com o TP pra chutar? Então vou arriscar, velho. Boa! Impulsa o unicórnio! Boa, boa, velho. Que jogo... Mano, que jogo tenso, velho. Alta vontade, hein! O TP dele já baixou mais. Oito para a Frozen Pinguins. Oito para a Nova Força Imperial, velho. Aos sete da prorrogação, velho. Sete da prorrogação, do primeiro tempo da prorrogação. O jogo tá muito disputado. Deixa no comentário o que vocês estão achando aí dessa partida, galera. Dessa partida, que o campeão da segunda temporada tá tendo uma dificuldade imensa pra ganhar do time do ProDefense da Natalya Kaa. Tem hora do cortante! O Flushino é muito bom, mano. Muito guerreiro. Foi muito bem montado o Flushino. Tá muito da hora nessa partida. E defendeu. Agora deu ruim, né, velho? Boa. Vamos tentar gastar o máximo possível de TP dele, velho. Tupão! Não vou emendar não, por enquanto. Falta vontade, hein! Falta vontade demais, mas ele é elétrico. Defendeu. Vamos ver como ficou o TP dele. Opa, tá no vermelho. É agora. É agora. Nossa estratégia tá dando certo. A não ser que o Endoken não atrapalhe tudo, né, velho? Tá longe. Golpe Megaton! Velho, tá longe, mano. Na boa. Não vou arriscar. Melhor não arriscar, não. Vamos dar sal, mas vai saber, né, velho? Poxa, que nojo. Você tava com o TP carregado, meu parceiro. Aí você me atrapalha. Aê, 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 vai, vai, vai aqui nojo. Vou chutar. Ele tá sem TP, eu acho. Pegasus! Pegasus! E é gol! Nove para a Frozen Pergui da Natália K. Oito para a nova força imperial do Vitinho S2. Finalmente passamos a frente novamente aos 13 do primeiro tempo da prorrogação. E lá, meu hero, eu tô botando no meio do hero, eu tô não vou deixar o hero que o tele vai chutar assim. Metá-lo cortante! Ui, só tem TP, velho. Eita, mano. E é gol! E fata a partida! Nove para a nova força imperial do Vitinho S2. Nove para a Frozen Pergui da Natália K, velho. Você é louco, mano. Que jogo é esse, velho? O jogo de resultado é esse, velho. Asterobranker! Asteróide destruidor! Armadilha elétrica! Defendeu. Tá com o TP dele, ele baixou, velho. Vamos tentar aproveitar agora. Boa, 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 boa. Vamos, 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 vamos. Boa! Impulso do Unicórnio! Vamos aproveitar que o TP dele baixou. Ele resolveu defender tudo, velho. O TP dele resolveu jogar, velho. Dá prorrogação. E a gol! Dez para a Frozen Pergui da Natália K. Nove para a nova força imperial do Vitinho S2. O jogo tá muito disputado, velho. Mano, que jogo, velho. Eu acho que é o melhor jogo da terceira temporada até agora. Deixa nos comentários o que vocês acham, velho. Que jogo disputadíssimo, velho. Primeiro parabéns a esses dois times que tá proporcionando uma partida épica, velho. Simplesmente épica como essa pra gente, velho. Simplesmente isso, mano. Só tem isso a dizer, velho. Vamos, Kabe-yama! Vai, Kabe-yama! Vai, Kabe-yama! Boa! E o Kabe-yama venceu essa disputa. Montanha! E acaba o primeiro tempo da prorrogação. Dez para a Frozen Pergui da Natália K. Nove para a nova força imperial do Vitinho S2, velho. Caramba, mano. Tá difícil essa partida. Os dois times tão muito bem montados, muito bem disputados essa partida. Tá muito top de verdade, velho. Deixa o like, galera. Compartilha. Pega o link dos vídeos. Fala na rede social de vocês. Pede para os amiguinhos. Se cada um de vocês pedir para um amiguinho se inscrever no canal, galera. Vocês ajudam demais, velho. Isso dá muita força, velho. Vocês não sabem o quão eu vou ajudar o canal, velho. Beleza? E vai lá no canal secundário também, galera. Se inscreve lá. Dá aquela força lá. Vocês não sabem o quanto vai me ajudar, velho. Compartilha o ataque com o Iknose, velho. Eu vou ter... Ah, velho. E aí tá muito disputado. Tanto o time da Natalya Kaka, quanto o time do S2. Tanto o time da segunda temporada do Alice's Creek, velho. Mano, não tem ninguém que eu te ver. Não, 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 não. Ah, ele deu um bom, velho. Isso é sacanagem, hein, John. Boa, boa. Vamos tentar a nossa estratégia de novo. Acabar com o TP dele, velho. Desagomel. Quase que o Fubuki pegava a bola, tá? Eu ia emendar, mas eu apertei o botão errado agora. Armadilha elétrica. Defendeu. Boa, Iknose. Ah, velho. Mal Iknose. Vé, aqui você não vai chutar não, meu parceiro. Aqui não, meu parceiro. Pega essa, goleirão. Xuxi, pega, Xuxi. Xuxi. Ai, mais de elétrica. E é gol. Onze para a Frozen Pigui da Natalia K. Nove para a nova força imperial do 21S2, velho. Onze a nove, abrimos dois gols de vontade. O que foi, velho? Minha 10 é tão mais tensa, mano. Meteoro foi quente. Vou arriscar não, velho. Mandazão, mano. Boa, rococó. Tá, vamos armar o contra-ataque, velho. Pô, eu já vou pela lateral, velho. Isso, não vou ganhar. Sabia? Ó, Tsunami. Meu Deus do céu, Tsunami tá me salvando. Ó lá em cima, ó lá em cima meus atacantes. Tava me pedido não, hein, juizão. Eu não sei se tava me pedido, hein. Ó, ó, Tsunami salvando a gente. Tupão! Tupão! E aí, Zagomel, qual é que vai ser? E... É gol! Doze para a Frozen, pedido da Natalya K. Nove para a nova força imperial do 21S2, velho. E tamo superando até esse momento. Tamo superando o time do campeão da segunda temporada do duelo dos inscritos, velho. Mas o jogo tá muito disputado, e o jogo ainda tá aberto, velho. Ah, Fubu, que chato, velho. O time é muito guerreiro, velho. Muito bravo mesmo, velho. Muito bravo. Vai carregar... Ah, velho, eu apertei isso aqui. Mas deu certo. Mas deu certo. Uh, velho. Imagina eu conseguir fazer o gol ali sem... Sem insáticos, velho. Ia ser da hora. Iku zó! Iku zó! Iku zó! Tô no meio mesmo, tô nem aí. Vai, Hirotinho! Ai, ia, Hiroto. Vai, Hirotinho. Ia. Iku zó! Iku zó! Golpe Megaton! Megaton! Hedot! E já emendou. Queda Celestial! Agora sim deu ruim pra nós, velho. Vamos lá, mão das almas, eu confio em você! Negou! E supera, mão das almas! Doze para Frozen Pinguim da Natalya K. Dez para lá uma força imperial do 21S2. Faltando menos de... Dois minutos pra acabar a partida, velho. Eu vou pro ataque. Ai, caramba. Eu ia pro ataque, né, velho? Vai, vai, vai. Ele vai conseguir, velho. Vai, vai. Agora. Mano, alguém que você fez, eu cheguei lá. Vou apertar aqui. Talvez o Dessuta consiga... Boa, moleque! Gravitation! Vai chegar muito fraco o chute lá, velho. Boa, boa. Será que ele consegue defender com o fantasma, mano? O Dessuta consiga defender... É, diminuir a potência do chute, velho. Boa, rococó! E falta menos de um minuto pra acabar a partida! O jogo está doze a dez, velho! Boa, boa, boa. Será que dá mais um ataque, velho? Dá tempo para mais um ataque. Vamos, time, vamos, time! E for subcórdio! Alta voltagem! E defendeu! E falta menos de dez segundos pra acabar a partida, velho! O jogo está muito emocionante, muito acirrado, muito disputado. Eu vou dar no meu. Só precisa andar no meu ali, ninguém joga a bola dele. E acabou! E depois de uma partida emocionante, uma partida disputada, uma partida bem tensa mesmo, Temos um campeão, um campeão, um vencedor da partida, velho! Meus parabéns aos dois, time, foi uma partida muito disputada, um jogo muito disputado mesmo, velho! Meus parabéns especial pra Natalya Krak, seu time Frozen Pinguim, que se classificou pra próxima fase, superando o time do Vitinho S2 Nova, Força Imperial, que é o inscrito que ganhou a segunda temporada do Duelo Descrito, que é o campeão da segunda temporada do Duelo Descrito, velho! O seu time, infelizmente, não conseguiu vencer, mas lutou do começo ao fim, velho! Ficou atrás, depois a gente abriu vantagem, ele chegou, empatou, depois ele virou a partida, ficou um tempo na frente, depois a gente empatou, o jogo foi muito disputado de verdade! Meus parabéns aos dois, e um parabéns especial pra Natalya Krak, seu Frozen Pinguim, que se classificou, e pra você também, Vitinho, o seu time foi muito da hora, velho! Muito da hora! E pra aquele inscrito foda, eu acho que acompanha o vídeo do começo ao fim, a palavra secreta de hoje é? Deixa eu ver... Rococó! A palavra secreta de hoje é Rococó, só aquele inscrito foda elástico que assiste o vídeo do começo ao fim vai entender, velho! Vai entender o que significa, beleza? Então, galera, muito obrigado por tudo, vai no canal secundário, se inscreve lá pra dar força, compartilha, pede pros amigos se inscrever, vai na rede social e Instagram, vamos tentar chegar a mil seguidores lá, vai na página do Face, galera, vai no grupo do WhatsApp, e muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto, falo é nóis! Fui!